Eu vou ir pro Rio, pô, pra morar, pra morar talvez em março, se Deus quiser, se der tudo certo, eu vou em março. Pô, eu torcia pro Paraná Clube, mas a situação tá muito feia, e aí meu segundo time aí é o Flamengo, Mengão. Pô, pra quem não sabe, eu sou militar, né, e aí militar tem que fazer a barba todo dia.